Eu quero ver o amanhecer, o sol a brilhar, seu imenso jardim Quero ver um novo amanhã, os pássaros a cantar, o seu canto pra mim Agora vou me ver feliz, vivendo como a Bíblia diz Eu quero amar o meu irmão, de todo o meu coração Amar como Jesus amou, sem murmuração Pode toda a terra tremer, e o sal desaparecer Não deixarei de amar, de amar o meu Jesus Não deixarei de amar, de amar o meu Jesus Não deixarei de amar, de amar o meu Jesus Não deixarei de amar, de amar o meu Jesus Eu quero ver o amanhecer O sol a brilhar, seu imenso jardim Quero ver um novo amanhã, os pássaros a cantar, o seu canto pra mim Agora vou viver feliz, vivendo como a Bíblia diz Eu quero amar o meu irmão, de todo o meu coração Amar como Jesus amou, sem murmuração Pode toda a terra tremer, e o sal desaparecer Não deixarei de amar, de amar o meu Jesus Não deixarei de amar, de amar o meu Jesus Amar como Jesus